A fuga aconteceu na madrugada do dia 10 de agosto. Os detentos cavaram este túnel com acesso ao pátio da Unidade de Saúde Central. 21 presos conseguiram fugir e 12 já foram recapturados. No início da tarde desta quarta-feira, o 13º detento foi localizado. Jean Maico Cardoso, de 22 anos, estava escondido em uma residência em Pato Branco. A equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima via 190, relatando que havia um indivíduo omisiado em uma residência lá na rua Máximo Esloboda, no bairro São Roque. Então as equipes deslocaram até o local, fizeram abordagem nesta residência e constatou ali que havia realmente um dos indivíduos, o qual estava até trancado no quarto da residência. A equipe fez o arrombamento ali dessa porta e constatou ali que o indivíduo foi identificado de 22 anos e estava foragido da cadeia pública de Pato Branco. Esses são os oito detentos que continuam foragidos. A população pode auxiliar na recaptura por meio de denúncias anônimas. Se a população tiver em conhecimento do seu paradeiro, realizar a denúncia no 190 ou por meio do aplicativo também do 190 da Polícia Militar, ou também pela Polícia Civil, realizar a denúncia pelo telefone da Polícia Civil.